E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês aí, ó Você liga seu notebook, seu note, e aí ele dá essa tela aqui, ó Pedindo pra apertar F9, F10, aí você aperta, ó Não faz nada, você aperta F10 também, não faz nada, aperta Delete Você não consegue fazer mais nada, tá? Essa tela aqui, ó, não passa daqui A dica, pessoal, é você trocar uma bateria que fica aqui dentro, tá? Uma bateria interna dele Eu já abri aqui o teclado, ó Tá aqui, ó, essa bateriazinha aqui, ó Se você não encontrar ela aqui abaixo do teclado Isso aqui é um net, se você for um note ou for qualquer outro computador Você procura essa bateriazinha que fica plugada na placa-mãe E aí você faz a troca dela O que que eu fiz? Eu peguei aqui outra, né Eu comprei no supermercado, aquelas bateriazinha de relógio De computador mesmo, normal, desktop Aí eu peguei o mesmo fiozinho dessa aqui, ó O fio Porque essa bateria aqui, ela vem com um fiozinho grudado aqui Aí eu tirei e coloquei numa bateria nova E aí, pessoal, eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó Vou desligar ele aqui, ó Então, pessoal, o problema é só a bateria, tá? Não bata a cabeça, não Vai lá, troque a bateria Ó, eu tô esgotando aqui já, ó Já vou ajustar aqui, ó Vou ajustar ela aqui Já vou até fechar o teclado Porque eu já sei que o problema é esse Porque eu já troquei de outros Agora vamos ligar, né Posso trocar a bateria pra ver O que que vai dar Aí, essa tela Vamos ver, vamos aguardar agora Olha aí, pessoal Apareceu aqui, ó Como o meu Windows é em inglês Apareceu aqui, ó Você quer reiniciar pelo reparo Que é recomendado Ou você quer iniciar o Windows normalmente Vou colocar aqui, normalmente Vamos lá Então, pessoal Após a troca da bateria Olha só o que aconteceu Ele passou a inicializar normal Então, pessoal Eu tenho outra dica também Se por acaso você trocou a bateria E mesmo assim Ele não reiniciou Ele não entrou no sistema Você vai ter que fazer o seguinte É outra dica Que eu vi num site americano, tá Na HP dos Estados Unidos Não é daqui do Brasil Você vai pegar aqui, ó Você vai puxar essa Essa Aqui, ó Essa abazinha aqui, ó Todinha aqui, ó Ao redor Ao redor aqui, ó E você vai desligar aqui A câmera, tá Você vai desligar a câmera aqui A webcam dele Muitas pessoas disseram Que após trocar a bateria Não inicializou E aí eles tirar Desligar aqui, ó Desliga a câmera E tenta ligar Dizem que ele vai Dar o boot Tá, pessoal Então essa é mais uma dica extra aí Como é bem facinho aqui, ó É só encaixado Ó Só encaixado Você mete a unha aqui, ó Você já abre Prontinho Tá Então, pessoal Espero ter ajudado vocês aí, ó Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau